Fala galera aí, curtindo o canal do Leão, já deu aquela moral, já deu seu like hoje, www.mauloleão.com.br, pô vem e se inscreve, dá essa moral aí, vamos fazer o canal crescer, tá legal? Olha aqui, quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robin Marotomão, avistado em Tendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueira, ou então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Galera, olha aqui, a eleição para o melhor jogador do mundo da categoria sub-17 foi encerrada e já tem um ganhador, essa eleição de novos talentos pelo mundo todo é feita pela Futebol Talent Scout, e o maior jogador do mundo eleito é jogador do Fluminense, o maior jogador do mundo sub-17 é o Kaique, é o atacante tricolor Kaique, que teve um papel fundamental na conquista do Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-17, Campeonato Brasileiro inédito, né? Que terminou em pancadaria contra o Atlético Paranaense, mas o Fluminense, a garotada do Fluminense conquistou com maestria, foi muito merecido o título. E o Kaique, pra chegar ao posto de melhor do mundo, ele derrotou o apoiador o Jude Belligan do Borussia Dortmund, e também o atacante e o Sofa Mucoco, também do Dorufa Bortmann, do Borussia Dortmund, né? O Kaique ficou com 40% dos votos e foi merecido. Esse moleque está jogando muito, ele tem muita moral já no exterior, o jornal AIS encheu a bola dele recentemente, dizendo que ele é um dos maiores talentos que estão surgindo no futebol moderno. Ele já foi comparado ao Neymar, chamado de Neymar Canhoto, bate muito bem com a canhota, joga muita bola, e vamos torcer, né, pra que esse garoto realmente se desenvolva, tem muito caminho ainda, muita estrada pela frente, e que o Fluminense consiga mantê-lo, né? Esse aqui é o grande problema. O Fluminense, com problema de caixa, conseguia manter essa garotada, porque além dele tem o Metinho também, um congolês, que o moleque joga muita bola também, foi o capitão do time sub-17, já já vai estar no time profissional. O Kaique, ele foi o artilheiro, né, do campeonato brasileiro do sub-17, ele meteu 12 gols em 15 jogos, tá? E arrebentou, cada jogada, cada gol, gols decisivos, nos jogos contra o Atlético Paranaense, ele meteu gols nas duas partidas, e foi importantíssimo pro Fluminense conquistar o título. E voltando ao Metinho, o Metinho também é outra revelação, né, esse menino, ele nasceu no Congo, tá? Na República do Congo, veio pro Brasil com um ano só de idade, se considera brasileiro, mas tem dupla personalidade. O maior sonho dele é estourar no futebol, já assinou, inclusive, o contrato de profissional com o Fluminense. E o grande sonho dele é estourar, arrebentar aqui no futebol, pra ele poder trazer o resto dos familiares dele que vivem lá no Congo. E lá o bicho pega, lá é uma guerra civil, né, constante. E ele é muito preocupado, diz que todo dinheirinho que ele ganha, ele manda pra lá, pra ajudar, né, os amigos lá, os parentes a comprarem comida, que é muito difícil a vida lá. Porra, muito legal isso, né, o garoto já com essa mentalidade, tirou já, né, tá tentando tirar os pais da comunidade, vai comprar uma casinha, pô, isso é que é legal, cabeça no lugar, e essa juventude, esses moleques tem tudo pra vencer. É outra, é outra cabeça, né? Aquele jogador que é a primeiro dinheiro, já vai comprar carro, já arruma uma loura, já, esse aí não tem futuro. Já, já, quebra a cara, né? Agora essa garotada que pensa na família, que tá preocupado com os parentes, pô, isso é uma estrutura muito legal. Valeu, galera! Olha, vai ter Fla-Flu, hein? Tem Fla-Flu agora amanhã, né? E o Fluminense vai ser o Marcão, o Marcão tá com Covid, o Marcão pegou Covid, o Fluminense precisa vencer três jogos aí, né, desde que o Marcão assumiu que o Fluminense não ganha. E quem vai treinar o Fluminense no Fla-Flu vai ser o Ayrton, o Ayrton Ferraz, aquele que chutou a bola, lembra dele? Meu parceiro, amigão, chutou a bola que bateu na barriga do Renato e entrou, e entrou, né, o gol daquele Fla-Flu histórico, título histórico em cima do Flamengo. Olha aqui, o Fluminense já tá definido aí pra esse Fla-Flu, tá? Ele vai de Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, o Lucas Claro e o Danilo Barcelos, e Uri, Hudson, Iago e Michel Araújo, e na frente o Elton Silva e Fred. Valeu, galera? Dá pra encarar o Mengão? Não pode é ficar com medo. Tem que chegar e jogar de igual pra igual. Se ficar lá atrás, se recuar, né, como tem feito, porra aí o Flamengo vai deitar. Se meter um gol, continua na pressão, não recua, porque se recuar, o Flamengo vai vir todo pra cima, aí complica a vida do Fluminense. Valeu? Dá essa moral aí, www.maululeão.com.br. Valeu? Fui! Deu! Se inscreve, hein!